Os 105 anos do retiro dos artistas, que já atribuam mais de 6 mil profissionais do setor cultural. Eu preciso falar uma coisa bem importante nesse momento. Nesse instante, o retiro passa por severas dificuldades financeiras. E para mantermos essa entidade centenária em pé, aberta, cumprindo a sua linda missão, lançamos hoje uma campanha de doação. Precisamos conseguir 500 contribuintes para doarem R$ 100 mensais ao retiro dos artistas. Temos dois funcionários no foyer do teatro prontos para auxiliar nessa operação. E, gente, é isso. A gente precisa se ajudar. Vamos colaborar. É isso. Todos convidados. Por favor. Atualmente, são 50 companheiros de profissão que residem na instituição e recebem carinho, conforto, dignidade e amor. E alguns deles estão aqui. Então, eu gostaria de chamar ao palco dez artistas que moram no retiro e também os diretores. Estepano Sassian, Cida Cabral e Ginaldo Souza. Obrigado. 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 Jornal